Embalado nas boas vendas do novo uniforme do Flamengo para a equipe de futebol, o clube lançou também uma nova camisa para o time de basquete. A divulgação foi feita nesta quarta-feira através das redes sociais do Destaque do Frabasquete Marquinhos. E nesta sexta-feira, o Flamengo venceu e saiu na frente do Botafogo pela disputa das semifinais do novo basquete Brasil. A equipe rubro-negra não se intimidou jogando fora de casa e abriu uma A-Série Melhor de 5. Na noite, nesta noite, por 79 a 77. O destaque da equipe na partida foi o Ala Marquinhos, que anotou 18 pontos, mais 2 rebotes e 7 assistências, com 19 de eficiência. Outro destaque do Fra foi o Armador Balbi, o outro cestinha da equipe, com 18 pontos, com 4 bolas de 3, além de 4 rebotes e 6 assistências. Com 1 a 0 na Série Melhor de 5, o Flamengo agora terá a vantagem de disputar os dois próximos jogos em casa, na Arena do Tijuca Tênis Clube. O jogo número 2 acontece na próxima quinta-feira, às 20h. E aí E aí E aí Obrigado.